muito bem então vamos continuar isso aqui então eu não preciso mais nem isto nem isto nem isto então beleza então tá tudo tudo 100% então esse aqui é o gerenciamento de pele tá ok tá então a gente vai fazer com que quando quando a gente aplica essa nova pele esta nova pele então vejam que ela já está indo lá para o skin certo ou seja lá para o arquivo onde estou aqui onde estou lá para o fonte que está indo aqui para o confine ele beleza a pele tá então aqui já está está 100% essa parte né então agora o que eu quero fazer pessoal eu quero fazer o seguinte eu quero fazer ele bom não tá tá então por exemplo aqui o o plano de fundos tá ok vamos tratar aqui o nosso plano de fundo tá então como a gente vai fazer isso com plano de fundo vamos colocar então aqui um componente grupo box para então o nosso plano de fundo tá então nesse plano de fundo a gente vai ter pessoal olha só eu vou mostrar mais alguns componentes aqui ó do da pasta do da pastoring 3.1 tá então a gente vai ver então vamos ver esse aqui é claro é o diretório vamos ver este daqui então que é o list para listar vamos ver esse daqui então que é o o componente para mostrar o driver aqui driver como box esse aqui vamos colocar então tá princípio é isso aqui é isso aqui pessoal a gente vai fazer um plano de fundo para que apareça então aqui na nossa tela de abertura então a imagem de selecionar vai aparecer aqui nessa tela de abertura da aplicação então o teu cliente pode personalizar como ele quiser né então vai ser sempre essa tela aqui então vamos fazer o seguinte então aqui vamos botar então uma imagem né um componente para a imagem aqui na orelha aditivo nós temos aqui o image pra gente visualizar uma prévia na imagem aqui tá ok deixa eu ver o que mais que nós temos aqui que podemos colocar vamos maximizar aqui pra ver então na verdade esse daqui vai ser então vamos dar o nome aqui então de papel de parede pode ser clicamos com ele aqui vou deixar aqui papel propriedades papel de parede imagem de fundo né tá certo então esse cara aqui F11 vamos dar um nome de deixa eu rodar isso aqui pro lado esse cara aqui pessoal vamos dar então o nome de onde é que está aqui name db db imagem papel parede certo então ou seja editório listbox do papel de parede certo vamos ligar com este cara aqui vamos chamar de flb papel parede ok não é f12 e aqui a gente vai o file list a gente vai pegar então flb papel parede então que tudo que eu selecionar aqui ele vai mostrar aqui e nós temos também este componente aqui que é o drive para que eu possa então selecionar ele então aqui quando eu seleciono um ele estará então efetuando essa alteração neste dlb então esse drive list a gente vai pegar então dlb papel de parede para ele então ficar ligando né e que mais que posso fazer aqui aqui nós temos então aqui ó a máscara estão vendo então quais as máscaras então a gente vai colocar aqui por exemplo asterisco.bmp tá ok que mais que a gente vai que mais vírgula asterisco.jpg vou deixar estes dois aqui por enquanto tá ok já vamos rodar isto aqui para ver como é que está ficando configurações vejo que eu tenho aqui então vamos fazer um teste aqui peguei aqui o d olha só vejo que ele já alterou aqui estão vendo o e não tenho nada no e claro meu cdrom eu não tenho nada nele então tá ok vamos pegar o c aqui alo def vejo que aqui eu não tenho nada estão vendo olha só não tenho nada não está mostrando nada aqui porque eu peguei esse risco.bmp peguei aqui def avançado imagens tá também não tenho nada dentro não tem nenhuma imagem lá dentro gente peraí imagens detalhes rapaz não jpg gif jpg será que é porque está em maiúsculo já bmp aqui deveria ter aparecido deixa eu ver uma coisa aqui f12 aliás f12 deixa eu ver porque que não apareceu deixa eu fechar aqui de repente eu errei alguma coisinha aqui na aplicação deixa eu ver aqui vamos lá f12 com configurações f12 está aqui máscara mais um meu céu aqui é ponto e vírgula rapaz eu estou precisando tirar umas férias francamente imagens agora sim apareceu aqui ok muito bem apareceu eles ok então o que eu vou fazer quando eu selecionar e mandar aplicar esse papel de parede então vejam bem aqui deixa eu fechar aqui então o que eu vou fazer pessoal vamos pegar um botãozinho aqui e vamos deixar essa imagem não deixar aqui por enquanto vamos pegar um botãozinho aqui vamos dar assim aplicar papel de parede aplicar papel parede tá muito bem quando eu ia aplicar aqui o meu papel de parede o que ele vai ter que fazer então aqui no menu principal eu vou fazer eu vou apagar isso daqui delete eu vou deixar isso aqui no cantinho por enquanto para não atrapalhar vou apagar isso daqui vou apagar isso daqui tá e vou fazer o seguinte e vou colocar aqui um componente image certo vou dar um f11 e vou vir aqui f12 f11 eu arrasto aqui e vou fazer o seguinte deixa eu fechar isso daqui f12 f11 para ficar independente então aqui propriedade propriedade vamos botar aqui um all client pronto f12 all client está aqui então a gente vai alterar esta imagem a gente vai colocar aquela imagem aqui como papel de parede então na próxima videoaula então pessoal ao selecionarmos uma imagem lá a gente vai jogar esta imagem aqui para dentro ok então até a próxima videoaula tchau tchau